Uma, duas e meia aí. Ação. Ação. Não tem negocinho agora que conquiste? Vamos. Page 104. We said to read and tell. Business trip. Yep. Não, I think. É, duas. Arnold and Julia. We have a man. We have a woman. We have a man. Let's go. Hello, please. And I'm here. Oi, Julia. I hear you're going to the United States. Right. I'm leaving tomorrow. I have an important meeting there. Why on earth you will meeting me so far? Because the company headquarters is in the USA. They are open new branch offices in Brazil and some sales directors and managers from our Brazil will attend the meeting. Will you meet with the company's CEO? As far as I know, he will be there for the launching of some new products and services. And the commercial department will also be setting new goals to increase sales. I'm always excited about these meetings because they are so motivating. Where will the meeting take place? Where will the meeting take place? It will take place at an international hotel and conference center in Fort Lauderdale. But now, the best part, I have just been invited to be the commercial director of one of the new branch offices. Well, so, congratulations. You deserve it. So, you know. Ela vai para os Estados Unidos ou ela vai para o Brasil? Os Estados Unidos ela está no Brasil. É. Porque lá ela é o quartel general da empresa. Aba, ah! Branco... aqui. Branco! Galho, afiliado. 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 McDonald's. É. Galho, afiliado. Galho, afiliado. Galho, afiliado. Galho, afiliado. No shopping. Do shopping. É a loja do Bob. Muito bom. Não é para ler a frase. It's unlikely that I will rain this weekend. Maybe. They are so unlikely, nobody would believe they are sisters. Unlike. Unlike é diferente. Like pode ser como ou igual, parecido. Look like. Unlike é diferente. Improvável. Improvável. I'm going to sleep. Vai, Anjo, pega teu livro Não vai precisar falar dessa, não Fade, Anjo, seu livro O meu livro deve estar Mentira Espera aí, deixa eu ver Não, vai procurar aí Tem que procurar a página Não tá feita, tenho certeza Ah, sim Não tá, ai meu Deus Não tá feita Do nada voou fora Voou a folha Eu tive o sujo do danado Provação do nada verde É o Hulk é mais do que É Cinco minutos da foto Eu já errei Vamos lá Contando Uma, duas e meia Segundos, foi segundos Isso é roubo Ah não, tá aumentando O que que tá acontecendo comigo? Que eu só tô escrevendo errado Tudo bem, né? Já foi 25 segundos Book 2 Lesson 25 Deu certo? Acabei 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 A galera do primeiro Your name is Manicam Tá fazendo mágica? Tá fazendo mágica? It's unlikely that she's my sister Irmã Eu podia ter botado Lion Earth No começo Ficaria legal, né? Lion Earth Isso é uma afirmação, né? It's unlikely that she's my sister Unlikely you, I am happy Unlikely you, I am happy Porque você ia falar De frente, você está feliz It's unlikely that I will win this race Porque eu não imaginei, eu imaginei um cara fazendo corrida de negócios aí É mesmo, meu Deus Já era Já era Já era O inimigo era flash O bot foi vendido Já veio do jogo Entendi O senhor Pode tirar o carro falando surra O senhor Já escutou a música lá do Truckers Let's do the Truckers hit Do the Truckers hit Let's do the Truckers hit Let's Ok Ok A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, não é isso não. Perfecante. Não. Perfecante não nada. Aí. I am unlike of my sister. My sister. A minha irmã. A minha irmã. A minha irmã. Agree ou desagree? Ismena? Ismena? Tem que dar um alarme para a Ismena. E relógio. Pergunta a Ana Pizapa. Estou aqui. Cadê? Que ela não está aparecendo não. Era que eu vou aparecer. Aê! Vai ser aberto On Sundays Abertos Sim Não lembra de descansar Todo mundo vai trabalhar Eu não sei Se sim ou se não Sim porque é bom comprar É bom comprar E não porque nós estamos donos de loja E vamos ter que trabalhar demais Você está falando referente a essa situação Na qual a gente está vivendo? Sim Claro que sim A gente adora comprar Vamos lá Ismênia O que é que eu tenho para ir comprar? Ismênia Oi Agora imagine Na Sebraque Vocês vendem curto Então é uma loja De conhecimento Você vai ter que trabalhar no domingo Então eu acho que não Agora se for alguém que trabalha no meio da semana Não vai no final No final Sim Na terceira Não pode né É verdade Isso mesmo E se a pessoa for workholic Sete dias por semana Depois que está com o dinheiro todo Está ricão já Pegue e fecha a loja Parabéns 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 Está bugando demais Ia Não Antes estava Quando você botou alguma coisa É Pode mudar Mute One One Book 2 Learn to get honey from beehives Honeybee Book 2 Lesson 25 Listening Practice How did early humans Probably learn to get honey from beehives Honeybees refine and concentrate the nectar of flowers to make honey They make lots of honey so they will have plenty of food in wintertime When flower nectar is unavailable They consume honey through the winter in order to keep from freezing to death Early humans probably learned with the bears how to invade beehives for honey The next step was learning how to get it from the bees safely I went to the bees I've made it from the bees ma Mas pra mim não foi assim que aconteceu. Ok. Comé. Comé. ...flowers to make honey. As abelhas... As abelhas que faz... ...sneu... Elas repindam e concentram o néctar. They make lots of honey, so they will have plenty of food in wintertime. Lots of honey. Elas fazem muito mel para o inverno. E esse mel vai pra frente? When flower nectar is unavailable. Recess. No inverno, as flores não prestam. É... É. É. É... Inavaliável. Inusável. Não. Inusável não. Inusável. Muito bem. Ah, meu Deus. É improvável. Não. Não. Não é improvável. Nível. Quando as flores... Não tem néctar. O Néctro. O Néctro da appointal... O Néctro da fute. No Néctro da fute. O Netflixio... morrem de frio e morrem e aí o ser humano descobriu quando deu um chute na árvore e caiu na cabeça dele aprendeu com o Zou sim como invadir como é isso eles aprenderam com o Zou não, e como foi que o Zou se aprendeu não sei arrumar o leite com os esquilos o próximo passo é saber como pegar a coméia sem sem levar a picada de abelha a gente ia usar aquela zoupa lá com certeza não sei não sei vai morrer vai morrer chan to time chan to time chan to time chan to time e que tá eita cadê eita meu deus Número 1 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 eu vou estar grande aqui ó eu vou estar grande ela já é grande e você também ative 5 years I will be 5 years more old eu vou ter... não, ainda não daqui a 5 anos eu vou ter 5 anos mais velho eu vou ter 14 anos não sei não aprendendo inglês é, até uns 10 anos que a pandemia tem acabado é, a pandemia tem acabado a gente já passou quantos meses de quarentena, hein? quarta? número 3 how do you plan to achieve the goal? that goal estudando... study hard não, é engraçado que eu fui, eu fui falar sou só de vontade pra fazer isso, né? eu fui falar em português, estudar muito e falei estudar difícil, por causa que em inglês é estudar festa... festa... festa difícil, festa dura o que seria, assim, digamos, como nós falamos, é como o professor tomando coca... não, as 15 coca-café fica desse jeito é no nosso tem o curto prazo, o longo prazo e o médio prazo o médio é terminar de lavar a louça eu tenho que lavar a louça e ficar sozinha de novo comer, né? almoçar revalanche não, depois da aula eu ainda tenho que lavar a louça deixa eu ver, até o fim do dia é, também ontem foi engraçado porque eu tava jogando Kinect, Just Dance, com minha mãe hein, professor? ela tava preparada pra caminhar de noite, só que ela não foi, e aí ela foi jogar comigo professor Just Dance Just Dance 2018 sabe como eu consegui? criei uma conta no Peru e peguei de graça eu já pegou conta da Nigéria Nigéria qual é o discurso? aqui tem todo mundo caramba só mais comprar acho que seria melhor você comprar os Just Dance, né? tipo um, dois, três do que ficar pagando direto e aí e aí e aí e aí e aí e aí long turn, go Isso são longos objetivos, você gastar pouco com o jogo Você vai pagar por ano, mas vai gastar pouco O senhor pulou para sete, não? Não Não pulou, não Não pulou, ainda está na cinco já Eu escutei ele falando sete Não Não tem esse, não A sete é a Eu escutei o senhor falando sete Não, não tem essa pergunta aqui Are you currently working at the company's headquarters or at the branch office? Não tem essa aqui Headquarters Would you like a job in which you traveled a lot? Why? Why not? No No Because I Because I don't like crap Because Doze Tem que pensar em outras coisas também No more Não muito Não gostem Nada lá Toda vez que a gente vai viajar, a gente quer ficar em casa Assim é legal Assim é legal Mas fica viajando direto Aí de nada aparece o Cracklin Ai não Porque tu vai pensar nisso Tubarão O Megalodon Só tu mesmo Só pra Transformar Uma viagem Aparece o Tubarão Tubarão A próxima pergunta é Would you like a job that requires you to sit at a computer all day? All day, all day, all day Meu Deus, eu tô matando esse conteúdo toda vez aqui Ih, ia Você tá sentado no computador de Inter Será? Não Ai É só botar umas 15 cadeiras diferentes na sala e ficar só trocando cadeira É só botar uma almofada, um lençol, um pouco Yep Não 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 Assim O dia inteiro Eu só faço as coisas de casa e fico assistindo na TV Não É na TV Não no computador É na TV É na TV O doutor. Doutor. Porque o doutor é estranho. Não, mas eu quero ser doutora de verdade, não doutora estranho. Doutor estranho. Antônia, do jeito que você vai ser a doutora estranha. Não, já é hoje. Doutora? Doutora. O doutor. Doutora, longe de antes. Doutora, longe de antes. Doutora né. O doutor já. Em uma hora e meia. Não, em uma hora. Ainda? Com 15 minutos A gente já fez um arruma de coisa Eu pensei que já tinha passado umas horas Uma hora Deixa eu ver Deixa eu ver Vai chover hoje? Não, professor Tá tudo beleza, tá tudo ótimo Faz um câmera aí na montagem De edição Então vai Faz aí, do fogo Vai pra Vai pro Vai pra Alicrim No meio da Alicrim Não Não, não Coronavirus Coronavirus It is real Oh, aí É só estralar o dedo aqui, ó Que feio Morreu todo mundo Eu tava pensando nessa, véi Eu tava pensando nessa Você tem o poder da radiação gama Vai pra Chernobyl Vai pra Chernobyl Tem como ir pra Chernobyl? É, você morre, mas agora é edição Talvez não tem coronavírus em Chernobyl, vai pra lá Não, eu quero ver como é que fica Você em Chernobyl O teletransporta pro lado de Pro lado do pé do elefante Fica do lado de um homem da caverna É, é pra isso E como é que eles tiraram a foto aí do pé do elefante? Eu me lembro que parece que os caras O cara tirou a foto, morreu e os caras vieram buscar só É, você morreu e o ribs Olhaerus BACK Você é do mesmo Eu longe Eu sei Eu não encolhe É, eu sei Eu sei Eu sei Obrigado.